Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Se você já viu o nível, ele não tava nem acertando, cara. Se você já viu o nível, ele não tava nem acertando, cara. Saia! S-tapando no putinho. Aia, pux-tela! Aia, pux-tela! Isso é tudo uma das vidas que o Sasuke levou Isso é verdade Me mexeu com o cara errado no passeio Referência É, é um liso E a determinação Caramba, tá muito bonito essa animação Referência, boy Cheio de referência clássico Caramba Caramba, a diferença que ele ia colocar ali Calma Caramba 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 Deu ruim! Será? Será? Por que será? Por que será? Supinho O que? O que? O que aconteceu? Este poder é um poder. Primeiro, ele é um dos. Mas, de acordo com ele, ele é um dos. Mas, um dos. Mas, um dos. Mas, um dos. 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 Deu ruim. Caralho. Um dos. Um dos. Um dos. Deu ruim de Ment metro. Tudo bem. Um dos. Um dos. Um dos. Um dos. O Sasuke mereceu uma medalha depois disso, cara. Talvez um braço, né? Pois é, seria bom. O Sasuke pode morrer? Ele não pode matar o Sasuke, não pode? Fimicamente não, acho que não é. Como esse é receptor de chakra do Pen, ele quer espalhar para conseguir enxergar melhor. Aham. Olha lá, tá vendo? Ok. 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 Doizer是什麼. O que você achou dos episódios burutos ai. Os tempos Karu. E agora a Clasique さ schools... E agora a Clasique...